O Ziba é um cara que tem uma outra história muito legal com o Ziba. Conta! O Ziba... Ele veio aqui também. É, ele é filho do meu médico. E quando ele tinha uns 18 anos, o pai dele me perguntou se eu poderia ouvir o trabalho dele, dar a minha opinião e tal. E eu falei, cara, teu filho é muito talentoso. Adorei, adorei as coisas dele. E tem uma música aqui que eu quero gravar. Eu vou fazer uma letra em português, porque era tudo em inglês. E eu gravei no meu novo álbum. Era o meu último CD físico de 2016. Uma música que se chama Eu Não Sei. E agora eu tô terminando de mixar um álbum só de voz e violão com músicas inéditas. E essa música com o feat do Ziba. Que loucura isso, cara. Então poderemos voltar e falar desse trabalho. Do seu médico pedir pro... Escuta aqui o trabalho do meu filho. Que loucura. Exatamente. Você gravou uma música dele e agora vocês vão fazer um feat. Que sensacional. E aí é perfeito, porque na verdade a demo do Ziba era muito violão, né? E eu fiz uma coisa mais pesada de banda, meio... Mais rock classic, né? Aquele rockão. E aí agora a gente fez uma versão de violão e voz também. Não tem bateria, não tem nada. É só violão e voz. E ficou muito legal. E o contraste quando ele entra com aquela voz dele, né? Que é única. É única e é exatamente igual da gravação ao vivo, né? É impressionante mesmo. É impressionante. Ele tinha ido na rádio, né? E aí eu cheguei a comentar com a Ais e falei, cara, é assustador. Porque você tira o fone e você ouve aqui igual no fone. É incrível. O Ziba é... Ele se conecta com o violão, parece uma pessoa só quando ele canta, né? É. E é uma coisa assim de... Desse mundo, né? Do violão. Eu não teria essa oportunidade de estar ali justamente como a Cris falou. De estar falando com outras pessoas que gostam dessa linguagem e não iriam ver o show pesadão. É uma coisa nova. Tem músicas novas, vão ter músicas inéditas ali. E músicas que você não imagina, né? De um jeito diferente na simplicidade do violão e voz. Isso foi talvez o maior presente da quarentena. Graças a Deus, a gente não teve nenhum episódio muito triste, assim. Mas eu acho que o pior foi assistir essa polarização e ver famílias discutindo por conta de diferentes pontos de vista. Sim. E a gente estava falando de música. O lance da sua música, que foi parar no BBB e todo mundo conhece e canta até poder mais, assim. Você acha que isso mais traz os jovens pra conhecer, tipo assim, quem é esse cara dessa música? Ou mais limita, tipo, ah, é o cara da música do BBB? Eu acho que as duas coisas sempre, né? Não tem... Libriano é assim. Tem, por outro lado, uma fase recorrente do Libriano. Eu acho que, na verdade, a música não foi parar no BBB. A música existe porque foi uma encomenda da Globo para o BBB. Não era sua e aí cataram pra... Foi pro Big Brother. Foi uma encomenda. Caramba. Então, assim, aquela febre de Big Brothers no mundo inteiro, todos os países estavam... Já foi pra primeira edição? Foi pra primeira edição. Caramba. Então você não teria, assim, nenhuma referência pra falar, não? Não tínhamos. Era uma música que vinha da Endemol. Esse programa, ele é da Endemol, um canal de TV holandês. E eu recebi esse convite e tal. E nós tínhamos que fazer a versão do Brasil. As emissoras que comprassem o formato tinham toda a liberdade de convidar o artista que eles achassem que tinham a cara do programa. E eu tive toda a liberdade, naturalmente, de fazer a versão em português, né? Era uma música em inglês, uma coisa meio genérico, assim, de rock. Nada com uma assinatura muito grande. Tinha uma letra... É, uma letra meio da coisa da competição, aquela... Desafio. É, Everybody is a star. Eu só lembro dessa frase que eu achei que nada a ver. Eu mudei e busquei um eixo de questionamento, de princípios, de questionamentos existenciais, assim. O que que você... Até que ponto você vai por um milhão e meio, né? Sim. Esse tipo de coisa. E foi muito bem aceito e tal. Isso foi em 2001. Em 2005, o Boninho me pediu uma nova versão. Mais rápida, mais pesada, mais eletrônica. E foi a versão que eu considero a clássica. Que eu faço um show e que ficou de 2005 até 2012. Aquela que tem uma entradinha... Dá uns delayzinhos, assim. Exatamente. Uns efeitinhos. Essa versão... Chegou em 2012, eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa nova. Partiu de você? Partiu de mim. A reciclagem. Como todo ano, eu mando pra eles. Todo ano, eles falam, nossa, essa ficou melhor que a outra. E aí, eu falo, ó, tá chegando. Lá pra outubro, eu costumo falar com o Boninho. Falei, e aí? Aí, o diretor, eu falo, Paula, essa última tá tão legal. Vamos deixar essa última. Eu falei, não. Que bom que vocês estão gostando. Mas eu vou fazer. Eu tô com umas ideias aqui. Eu vou fazer uma coisa nova e eu quero ver o que vocês acham. Você pensa de acordo com o elenco daquele ano ou de acordo com o que tá acontecendo na música naquele ano? De acordo com o que tá acontecendo na música. Eu quero que o elenco daquele ano ouça a música nas festas e ouça uma música que pertence a eles. Não aquela música de 2001 e tal. Nesse de 2021, você pensou no quê? Eu fiz o que eu considero uma das melhores versões, se não a melhor, difícil de ser batida, com um cara que eu admiro muito, que é o Gui Borato. O Gui Borato, produtor, DJ, toca todos os instrumentos. A gente fez uma coisa com um sabor de disco, assim. Ficou muito swingado, ficou muito gostosa e essa realmente vai me dar trabalho. E o ano passado, chamaram você pra gravar um Hey Sisters. Não, na verdade, não. Não foi no ano passado? Não, na verdade, o que que eu fiz? Eu coloquei um caco em 2015, na verdade. Mas eu tava cantando e eu, tipo, eu sou, sei lá, filhote de James Brown, cheio de au, uh, ah, dessas coisas, esses gritinhos, né? Hey! Aí eu meti um lá, hey brother, tá. Ficou, mandei, eles gostaram, tocou, meu irmão. No ano seguinte eu falei, ó, já tá na hora, final do ano tá cheio. Chegando, eu tô preparando a nova, hein? Vocês têm alguma, alguma dica, alguma orientação, alguma coisa? Normalmente eu peço pra ver a abertura, né? Porque o que as pessoas ouvem é aquele um minuto da abertura, né? Sim. Eu coloco no streaming a música completa com três minutos, mas aquela, aquilo ali é que é o... É o que fica, né? É o que fica. E eles disseram, olha, ah, não, imagina, faz como você quiser, só mantenho o Hey Brothers. E quando eu fiz o Hey Brothers, eu fiz um Hey Sisters, mas eles começaram a usar o Hey Sisters a... Porque o ano passado foi muito significativo terem usado, né? É, os dois últimos anos, o programa virou uma loucura, né? Exato, é. Todo mundo confinado assistindo uns confinados. Sim, e teve bastante coisa do empoderamento, da força feminina, e o menino se unindo, né? É ou não? E os shows, né? Eu fiz o show de casa, né? Foi exibido lá o show que foi gravado na sala. O da final, você disse? Foi difícil. É, são vários shows, né? São vários shows. Ano passado ninguém foi lá. Esse ano alguns já foram. Eles fizeram uma casinha de vidro lá. É, que eles tiveram um tempo de programar o que iam fazer. De 2020 foi muito... É, não teve como. Eles estavam lá dentro e ficaram sabendo lá dentro. É, não teve como. Você acompanha? Eu acompanho. Não tem como, não tem como. Ainda mais esses últimos, né? Eu não sou, assim, aquele de saber todos, né? O elenco, cada um. Mas eu tô ligado nos principais tópicos e tal. Não precisa falar, mas você consegue torcer? Ter, tipo... Eu torço, mas sem um compromisso, digamos, de uma torcida de futebol. Não é o meu time. Eu torço naquele momento. Pode acontecer alguma coisa na outra semana que eu falo, mas que falso, tal. E eu deixo de torcer. Olha só, porque as pessoas são muito manipuladoras, né? Também. E tem o talento, que é um talento, né? Sim. Da atuação, de você esconder. Da persuasão. É, e ao mesmo tempo um cara que pode parecer grosso no primeiro momento, com o tempo, você acaba percebendo que ele era meio grosso, mas ele é autêntico, ele é daquele jeito. E a pessoa que é muita gente fina é uma víbora do caramba. Então, eu mudo de favorito. Muito legal. Não, é uma análise social, né? Do caramba. É. Esse programa. É, e acabou, eu acho que além dessas pautas, né, raciais, de gênero e tudo mais, que são super relevantes, ainda tem a questão mesmo do meu primeiro pensamento em relação ao programa, né, dos princípios, né, dos teus princípios. Que você está disposto a fazer para chegar até aqui. A Juliette foi uma vitória disso, uma prova de que as pessoas estão esperando um comportamento, um país tão, né, que tem essa peixa aí. Muita gente não vai saber o que eu estou falando, mas a lei de Gerson, que foi um comercial de cigarro, que o Gerson da seleção brasileira de 70, tem que levar vantagem em tudo, certo. Para você que gosta de levar vantagem em tudo. É, é uma coisa que a gente, acho que, na verdade, se for analisar, é aquela coisa, né, aquele clichê, o Brasil não tem vulcão, não tem terremoto, mas, cara, essa maldição da malandragem é um horror, esse negócio do jeitinho, do pequeno, né, deslize ali, das coisas que acabam se tornando o natural, é assim que é. Não ser assim é exceção, as pessoas te olham. Eu me lembro de um amigo meu, eu tive uma banda com ele, na adolescência, depois ele se formou em orquestração em regência, e aí a namorada engravidou, ele não estava conseguindo se sustentar com a música clássica ainda, né, e ele prestou concurso para fiscal da Receita. E ele disse que ele ficou muito decepcionado, assim, porque o ambiente era assim, ah, então, né, o concurso dificílimo, tal, um emprego garantido para o resto da vida. E como é que está aí o teto, né, como é que está o salário? Os caras olhavam para ele e falavam, salário? Ninguém está preocupado com o salário, o cara vai ser fiscal da Receita para achar casa, empresas e receber aquela grana para sempre dar o ok e assim que a roda gira aqui, né. Então, eu acho que a Juliette ganhou por isso, né, por essa conduta, né, de uma maneira pura, mas verdadeira. Porque até quando ela falhava, até quando ela falhava a gente via a verdade, e isso é muito raro, né. Então, assim, até as coisas que ela fazia que não necessariamente eram agradáveis aos olhos, a pessoa falava assim, sim, mas ela está fazendo isso porque ela é de verdade. E ela reconhecia muitas vezes. Ela reconhecia, exato. Era muito legal. Nossa, era muito legal. Eu era Juliette, eu era Cactus. Sim, é verdade. Eu... 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 Obrigado.